Na premiação, muita festa, claro, né? Kahneman, o zagueiro gremista, capitão, chamou o reforço, viu? Pra levantar a taça, ele pediu a ajuda do Jeromel, tá lesionado, ainda não jogou nessa temporada. O Lucas Leiva, que se aposentou recentemente, depois de um problema no coração, né? E o Diego Souza, que sofreu uma lesão no joelho na semifinal. Depois, a tradicional, volta olímpica, com muita festa da torcida nas arquibancadas e das famílias todas dentro do gramado, né? A Carol Portaluco, filha do Renato aí, os jogadores levaram os filhos, todo mundo junto pra comemorar. E o time do Caxias, gente, ele também foi aplaudido pelas duas torcidas presentes na arena, enquanto a equipe Grenat recebia as medalhas do segundo lugar. Aplausos merecidíssimos, vamos combinar, né? Uma baita numa campanha do Caxias, o vice-campeão e o Grêmio campeão. Olha aí. E nós fechamos com chave de ouro. É difícil você ser campeão. Não importa se é estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Um título sempre é muito difícil. Dar os parabéns ao Thiago. O grupo dele, a torcida do Caxias, valorizaram bastante nosso título. Foram os leões, foram gigantes também na final, como foi o nosso grupo. E o nosso grupo foi premiado por tudo que nós fizemos durante o campeonato todo, com o título. Esse era o nosso objetivo. O Grêmio só teve uma derrota ao longo desse campeonato, né? No jogo de idade da semifinal. O Grêmio só teve um seatinho atingir, viu? E aí O que é isso?